É o teu olhar, o teu lugar, que eu desejo no caminho Longe, perto, ao redor de mim É no céu, no mar, no teu luar, que eu encontro o labirinto Longe, perto, ao redor de ti E no ar eu solto as asas do desejo Onde brilham cores vivas para ti E no mar eu te mergulho com um beijo E te trago em braços para o pé de mim E te trago em braços para o pé de mim E te trago em braços para o pé de mim